Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida, sou o Yokai. O vídeo de agora vai ser uma oficina de Cristão de Personagens e o tema dela é... A Teoria dos Jogos e o Nascimento de um Paria. É esse o tema. A Teoria dos Jogos e o Nascimento de um Paria. Eu vou falar sobre a Teoria de Jogos, no sentido muito do meu jeito. E o Nascimento de um Paria. No Paria, no caso, sou eu mesmo. Eu vou explicar umas coisas. Enfim, primeiro. Vou falar uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança. Tinha 13, 14 anos. Acho que foi a primeira vez... E eu descobri isso só pensando sobre, claro, né? Mas foi a primeira vez onde eu percebi como é que funcionava o mecanismo social. De exclusão ou de... Enfim. De como você se comporta de acordo com o que você deve se comportar, digamos. Depois eu explico o que é jogo. O que é teoria de jogo. E... E elenco porque eu sou, propositalmente, ao mesmo tempo, devido ao sistema, é desse jeito. Um Paria. Enfim... Quando eu tinha... Eu não lembro. Sétima, oitava série, nona série, eu não lembro. Era pirralho. Eu não era pirralho. Eu não lembro quando. Teve um evento num... Tipo, de uma quadra. Sabe essas quadras poliesportivas? De basquete, tênis, ou umas coisas assim? Que tem... É tipo, redonda. Tem arquebancada em volta, e uma entrada, e o bagulho pra ter o jogo no meio. Tive uma palestra, um encontro, uma palestra, com... Eu não lembro do que direito, falando sobre o que também não lembro. Coisa de escola. Escola tem muito disso, de jogar todos os alunos da escola, todos os alunos da escola, dentro dessa quadra, pra ter essa grande palestra, que era importante. Eu não lembro o que que era. Realmente não tenho a mínima ideia. Esqueci completamente. Mas, enfim, tinham lá, eu não sei, 600, 700 pessoas. Alunos, de todas as idades. Todas as faixas etárias. Desde a quinta série, na época era a quinta, até o terceiro colegial. Eu acho que era tudo mesmo. Tudo, todo mundo lá. Era uma palestra importante, juntou a escola toda, virou um evento, assim, tipo, grande. Jogou na quadra, lá, nesse lugar, que eu não lembro nem o nome do lugar, que tinha na minha cidade onde eu morava. E tal, beleza. O problema é, você sabe o que acontece quando você tem alunos diversos fora da sala de aula, de diversas séries, sem estarem nem aí pro evento, porque ninguém tava nem aí pro evento. Virou um caos. Caos mesmo. Ninguém tava ouvindo. Ninguém tava prestando atenção. Tava todo mundo falando ao mesmo tempo. E a palestra lá embaixo, todo mundo desnorteado, porque tava falando com ninguém, porque ninguém tava nem aí pro evento. Aí, depois de um tempo, mal estar, aí começaram a ficar irritados e começaram a dar ordens de coisa de adulto, né? Falando pras crianças calarem a boca, ficarem quietas e tals. Eu tava no meio da zona. Eu não tava falando. Eu tava muito mal-humorado, porque eu sou uma pessoa antissocial. Sempre fui. Naquela época eu era bem mais. Eu era terrível. Eu odiava aquele ambiente. Eu odiava onde eu estava. Eu odiava a escola. E eu tava ali na minha, quieto. No meio de todo mundo. Sei lá quantas pessoas ao meu redor. Falando. Acho que era um evento que já era mais de um dia até. Esse aí foi um dos dias. O que aconteceu? Os organizadores falaram. Quem quiser prestar atenção e for ficar quieto, vai pra um lado da quadra. E apontar pro lado oposto onde eu tava. Todo mundo, lentamente, com o efeito manada, começou a se dirigir pra aquele lado específico da sala. Da sala, na quadra. Que era, tipo, redondo, né? Tipo, um quarto da arquibancada preenchido e acumulando com todo mundo que tivesse calado. E foi meio que uma separação estranha, né? Adivinha quem que não foi? Quem não mexeu um dedo? Quem não levantou do lugar? Eu. Eu fiquei de frente pra cerca de 700 alunos. Sozinho. Se eu não me engano, tinha um outro colega meu chamado Mitsuo. Que também era extremamente antissocial. Que ficou lá também. Eu acho que ele ficou. Eu não tenho certeza. Eu não me lembro ao certo. Mas, sozinho ou com ele. Ou seja, duas pessoas. De frente pra 700 pessoas. Que deveram ouvir a mesma palestra. Ou seja. É muito brutal. Assim, imagina. Você ignorar um adulto. Ou uma ordem de adultos que tava dando a palestra. Porque eu tava de mau humor. Eu tava pouco me fudendo. E mais ao mesmo tempo eu tava quieto. Eu não tinha feito nada de errado. Mas eu tava irritado. Porque eu sempre tava irritado. Eu fiquei a minha adolescência inteira irritado. Eu ainda sou irritado. Mas, enfim. 700 pessoas. E eu tendo que encarar elas por duas horas. Porque o negócio demorou. E elas quietas. Aí ficaram quietos. Não sei como eles ficaram quietos. Porque eu não sei. Eu fiquei de frente. Todo mundo. Do outro lado. Na minha frente. Eu praticamente sozinho. O Mitsu não era. O Mitsu e a gente nunca se deu bem. A gente sempre brigou muito. A gente não se dava bem. A gente era dois antissociais. Que tretavam entre a gente. Embora se conhecesse e tal. Se tivesse amigo em comum. O Mitsu entrou em que ano na minha classe? Eu não sei. Talvez tenha sido até o primeiro colegial isso aí. Talvez não tenha sido nem uma nova série. Talvez seja pro colegial. Eu não lembro. Mas de modo ou de outro. Foi a primeira vez que eu vi. O como funciona a organização social. De comportamento cooperativo. De comportamento coletivo. Não cooperativo. Mas coletivo. De tendências a agir do mesmo modo. Por que eu contei essa história? Porque eu comecei a fazer isso com várias e várias vezes. Na minha vida inteira eu faço isso. Eu já peitei diretor de escola. Mais de uma vez. Eu peitava professor o tempo inteiro. Embora eu fizesse toda a lição. Eu peitava todo mundo. Eu peito a autoridade o tempo inteiro. Eu sou um babaca. Eu sou mesmo. Eu peito a autoridade. Eu peitei já chefe de... Eu peitei... Como é que é o nome? É o Conselho Estudantil? Não é Conselho Estudantil. É o Movimento Estudantil. Não é o Movimento Estudantil. O núcleo de... A chapa. A chapa que é responsável por fazer o bagulho do seu curso. Sabe? Aquela chapa estudantil que é eleita. Eu peitei a chapa estudantil. Eu peitei... Ou seja, eu peitei hierarquia. Eu não assumo a ordem. Teve uma discussão lá. Eu não gostei. Por um motivo da minha própria liberdade. Em ter peitado... Qual o nome do professor? Da... É o professor chefe do departamento. Que ele é o professor responsável. Que a hierarquia votada também. Ele é eleito. Fica lá com o mandato. Eu peitei esse cara. De frente. E argumentando. Não de maneira grosseira. Nunca fui grosseiro. Esse é o ponto. Eu sempre argumentei. Na diretoria de escola eu argumentava. Eu peitei o cara que trabalhava comigo. No primeiro trabalho. Porque eu falei a verdade. Fui sincero. Ele ficou bravo comigo. E me queimou com o chefe. Fui demitido. Eu faço isso o tempo inteiro. Com o professor. Em sala de aula. Quando eu não gostei do assunto. Eu vou defender até o... Eu não largo o osso. É difícil eu fazer isso. Porque eu não gosto de entrar em debate mais. Eu tenho... Eu entrava muito. Em internet, cara. Nossa. Eu entrei em infinitos debates. E eu não parava. E eu não paro. Eu vou até o último... A última consequência. Eu não paro. Mas não pra vencer. E aí eu vou explicar o porquê. A teoria de jogos. Eu não... Eu não viso vitórias. Eu viso justiça. Eu sou um justiceiro rebelde. Em certo sentido. E... Do mesmo modo como eu estava contra as outras 700 pessoas quando eu era novo. Porque eu não tinha feito nada de errado. E eu não tinha que me pôr como culpado. E me direcionar para um lado dos quietos. Porque eu estava quieto desde o início. Eu faço isso o tempo inteiro. Quando eu peitei a diretora. Eu fui mandado pra diretoria. Porque disseram que eu estava valendo na sala de aula. E de fato eu estava valendo na sala de aula. Por que eu estava valendo na sala de aula? Porque eu já tinha feito a exercício. Era fácil. Eu era uma pessoa substituta. Ela não gostava de mim. A professora substituta. Eu terminei o exercício. Estava no meu caderno. Certinho. Eu fiquei lendo. E eu sempre fazia isso. Eu lia muito na sala de aula. Porque eu não gostava de socializar. E ela ficou brava comigo. Pensou que eu não tinha feito exercício. E se mandou com a diretoria. Acontece. No caso do professor da faculdade. Do emprego foi por causa que eu estava mostrando o quanto aquele emprego era babaca. Eu não lembro meus argumentos da época. Mas o cara que trabalhava comigo abraçava o local onde ele trabalha. Era um defensor do local onde ele trabalhava. Ficou extremamente irritado. Eu era pirralho. Tinha uns 15 anos. E aí ele me queimou com o chefe. E ele pediu para que eu fosse demitido. Porque ele era hierarquia superior. Eu era hierarquia menor. Era aqueles pirralhos que trabalham. Ganham metade do salário. E trabalham meio que nas coxas. Adolescente aprendendo a trabalhar. Era essa a ideia. No caso do chefe de departamento. Chefe de departamento no curso de filosofia. Era um evento que eu estava organizando. E ele estava manipulando o evento. E jogando a gente para um... Os palestrantes. Manipulando. Era um evento coletivo. Entre alunos e professores. Eles estavam forçando todas as decisões. E fazendo o evento ser do jeito que eles queriam. E eu peitei. Com argumentos. Eu joguei na cara dele um monte de coisa. Porque estava errado. Entendeu? E estava sendo nojento. Assim. Tipo. Eu faço o tempo inteiro. Com professor. Em sala de aula. Com chefe de departamento. Com diretor. Com policial. Eu nunca tive problema ainda. Mas é riscado. Com ladrão. Sim. Teve uma vez que... No fim de... Eu argumentei com o cara. Eu negociei. Enfim. Eu falei. Faça o que você tem que fazer. Mas eu não vou ceder o que você quer. Ceda. Eu sou retardado. Enfim. Esse é um mau hábito. Aí tem a teoria dos jogos. Finalmente eu vou entrar na teoria dos jogos. Explicando um pouco quem eu sou. Eu sou uma pessoa difícil. E eu não sigo hierarquia. Eu não sigo... Eu não sigo senso comum. Eu não sigo senso de manada. Eu não sigo regras. Quaisquer que sejam. Eu reformulo as regras. Reentendo as regras. Eu sigo as que eu tenho que seguir. Primeiro. Teoria dos jogos. Tudo na realidade é um jogo. O nosso comportamento é um jogo. Nossa convivência. Nosso modo de vida. Até... Enfim. Ir para a escola é um jogo. É quest. É quest. Literalmente. Aprender moral é um jogo. Ser religioso é um jogo. Se comportar e viver de tal modo é um jogo. Se alimentar de tal modo é um jogo. Quer a gente queira entender assim. Quer não. Porque a gente precisa cumprir quests. Cumprir metas. E através dessas metas sobreviver. Só que a gente sobrevive em uma teia social. Que é uma teia de relações. E para a gente sobreviver em uma teia social. A gente precisa seguir metas em acordo. Tem uma espécie de contrato político. Contrato vigente nos nossos comportamentos. Em que a gente segue certos comportamentos. A gente segue comportamentos de fala. De moral. De linguagem. Comportamentos extremamente imanentes à nossa identidade. Porque a gente aprende a ser assim. Quando eu chego e falo. Que jogos não. Quando uma pessoa está jogando jogo de violência. Eu falo. Não, ela não está sendo influenciada. Jogo de violência não leva a pessoa. A cometer crimes. A cometer autos de violência. Gera. O problema é. Ela não está em um único jogo. Ela está em muitos jogos ao mesmo tempo. Ela está jogando. Sei lá. 20, 30. Infinitos jogos. Junto. Ao mesmo tempo. Aquele jogo em específico. De ela matar. Pessoas na tela. É um deles. Só que ele é inferior. Ao comportamento dela. Do outro jogo. Comportamento. Comportamento. Social. Que é. Adquirido na vida. Se uma pessoa. For. Conduzida. Através. Da dinâmica. De que. O jogo é a realidade. E não a ficção. E que o jogo é o normal. Ela vai reproduzir o jogo. Ela vai. Querer. Efetivar. Na realidade. O que o jogo. Que é uma imagem fictícia. Uma imagem. Teórica. Daria no mundo real. O ponto é. A pessoa tem discernimento. Ela está em múltiplos jogos ao mesmo tempo. Ela separa as coisas. Quando uma pessoa. Para de separar. Ela é influenciada. Sim. Jogos influenciam. Se você ficar. Preso. Num único meio. De relações sociais. Você se torna esse meio. Se você ficar na esquerda. Por 10 anos. Você se torna esquerdista. Se você ficar na direita. Por 10 anos. Você se torna direitista. Se você ficar na religião. Por 10 anos. Você se torna religioso. Coisa mais básica do mundo. Quem ensinou os filhos a serem religiosos? Alguém. Então a gente. Adere. Ao jogo. As regras. Ao modo vigente. Que as coisas. Funcionam. Ao como as coisas funcionam. Como a gente se relaciona uns com os outros. Então. Se você tiver segmentado. Só numa vida fictícia. Alienada. Sem ter outros parâmetros. De outros jogos. De outras relações. Aquele jogo. Sobre o qual você está preso. Sobre o que se torna a sua realidade. Se for por causa. Um jogo de tiro. Um jogo de violência. Ele vai gerir. Você ter comportamentos. Reprodutivos. Que se assemelhem a ele. Se você tiver um revólver na mão. Que for parecido com um do jogo. Você. Sem ter a consciência. E a moral estabelecida. Ou seja. As regras de conduto. As regras de. De limites. Que a sociedade. Como um todo. Estabelece. Ou seja. Você sabe que não é certo matar pessoas. Normalmente. Mas se você não tiver isso. Se você tiver um revólver. É a mesma coisa que dar um revólver na mão de uma criança. Dar um revólver na mão de uma criança. Que não foi ensinada ainda. E dar uma bala. Balá doce mesmo. Ou dar um quadradinho. Para ela brincar. Ou dar uma plantinha. Para ela brincar. É a mesma coisa. Por que você acha que crianças atiram umas nas outras. Com 5 anos de idade. Com armas dos pais. Porque elas não tem a mínima ideia do que elas estão fazendo. Elas estão interagindo. E experimentando a realidade. O ponto é. Se você regrar uma pessoa. Tipo militar. Você ensina a pessoa a matar. Tipo polícia militar. Você ensina a pessoa a ser violenta. Você ensina até. Quem ela direcionar a violência. Se for uma sociedade preconceituosa. A polícia militar. Vai matar a minoria. Vai matar a minoria. No sentido de. Os mais pobres. Matar os periféricos. Matar os negros. Ter o preconceito arraigado na sociedade. Aquele que tenha menos posse de bens. Que tenha menos cultura. Que se comparte de tal modo. Que venha. Por acaso. Ter uma vida mais desregrada. E criminosa. Por simples necessidade. Que vai ser. Constantemente. Genocidado. Por uma polícia genocida. Que foi programada. Ensinada. A fazer isso. E policial. Quando ele se torna. Nisso. Vira um círculo vicioso. Porque é corporativo. Vira uma. É um jogo. Eu estou falando da teoria dos jogos. Vira um. Um nicho corporativo. Onde você se comporta. Igual os seus semelhantes se comportam. E você. Segue regras. Tem hierarquia. Tem comando. E você. Segue um comando. Que vai. Empurrar você. Para uma parcela da sociedade. Que é. Por acaso. É mais humilde. E por acaso. Tem certos comportamentos. Que. De sobrevivência. De tráfego. De tendência. A tentar. Ter um poder. De dignidade. De vida. Que vai por fora do estado. Porque o estado. Não está presente. Ponto. Isso é. Simples. Bem simples. Na verdade. Tem isso de identidade. De regras de jogo. Em todo curso. De ensino superior. Seja da medicina. Seja da advocacia. Seja da engenharia. Seja da filosofia. É um jogo. É como se fosse. Um. Dentre os inúmeros e infinitos jogos. Que você joga na sua vida. Tipo. Você ser um filósofo. Ou um professor. São dois jogos que se comunicam. Que você joga ao mesmo tempo. E esses jogos são a sua vida. É o como você se comporta. E como se constitui como indivíduo. Tudo aquilo que. Oferece significado para o seu comportamento. Tudo aquilo que exerce. Direção para o seu comportamento. Como você. Ambiciona se comportar. Como você está programado. A se comportar. E quando eu estou jogando jogos de tabuleiro. Ou jogos online. Eu sempre vejo qual a falha do jogo. A falha do jogo é. Eu sou uma pessoa que não liga para jogo. Eu não acredito em vitória. Eu não acredito em derrota. Eu não acredito em vitória nem em derrota. Eu não acredito em competição. E eu não sinto prazer competindo com as pessoas. Então quando eu jogo um jogo competitivo. E eu já joguei muitos jogos competitivos. Counter Strike. Entre inúmeros outros. A regra é. É o jogo. É matar geralmente. Ou é vencer. E tem o processo de vitória. Quando eu vejo que o jogo me oferece um processo neutro. Eu vou para o caminho neutro. Eu vou explicar o que acontece quando você vai pelo caminho neutro. Dentro das regras do jogo. Por exemplo. Se o jogo visa que você mate o oponente para você vencer. Só que ele tem a brecha de que você pode escolher não matar o oponente. O que acontece com o jogo se você não matar o oponente? Você morre. Só que o outro vai te matar. Se caso ele for um jogo de competição. Sem que você reaja. Qual a graça de você atirar numa parede? É muito mais chato do que você atirar numa pessoa. Porque a emoção do negócio é você ter a dificuldade. É você ter o desafio. E você ser melhor que o outro. Superando o desafio melhor que o outro. Se um não joga. Você esvazia o jogo. E a vitória do outro. Perde a potência. Você mata o jogo. Se você não jogar. Mesmo que você mate o jogo morrendo. Porque o jogo perde sentido. E o cara não vai acontecer. Se todo mundo não tiver. Se o cara estiver atirando em você. E só por diversão. E ninguém reage. Em um jogo de CS. Por exemplo. Vai lá. Mata todo mundo. Dez pessoas. E ninguém reage. Ninguém reage. Uma hora cansa. Você não está vencendo. Você está atirando na parede. Porque ninguém está jogando. De quem é a vitória quando ninguém joga? De ninguém. Mas ao mesmo tempo. Por mais paradoxal que pareça. Quem não está jogando. Está esvaziando a vitória. E está ganhando. E perdendo ao mesmo tempo. É uma vitória negativa. Mas ele não está ganhando o jogo. Mas ele está ganhando o jogo. Porque não jogar. É ganhar. Isso no sistema capitalista. É equivalente. Se você joga o jogo do sistema. Se você joga a programação. Dos jogos morais. Você está competindo. Você está. Enfim. Imerso. Alienado dentro do jogo. Mas se você parar de jogar. Você começa a perder. Mas você ganha por tabela. Porque perder. É parar de seguir as regras. É surreal. É um paradoxo extremamente interessante. Por isso que eu estou falando de teoria dos jogos nesse vídeo. Sei que está um vídeo um pouco longo. Mas a ideia é essa. O que eu faço. Entre jogos cooperativos. O que acontece quando eu não jogo segundo as regras. Se a regra do jogo é você matar e mentir. Eu falo. Eu vou falar a verdade. E vou ser pacifista. Eu mato o jogo. Eu mato o jogo e pior. Por eu não estar seguindo as regras do jogo. A pessoa. Os 700 pessoas. Que nem aquela metáfora que eu usei. As 500. 700 pessoas que estão seguindo a regra do jogo. Vão olhar para mim. Como se eu estivesse errado. Se eu estiver falando a verdade. E sendo pacifista. Se as regras do jogo falarem. Que eu devo mentir. E devo manipular. E devo matar. E 700 pessoas seguirem a regra do jogo. O errado. Sou eu. Isso é a nascimento de um párea. E eu sei porque eu sou um párea. Porque eu não jogo as regras do jogo. Quando as pessoas chegam e falam. Os humanos são importantes. São especiais. A religião. A moral. Não sei o que lá. E eu chego e neutralizo. Mas não ponho um ponto de competição. A minha pegada é muito um cara do Hunter x Hunter. Que é um personagem central. Que é um... É depois do Netero. É o Parkinson. Alguma coisa assim. Parkinson. Não lembro o nome dele. É um loirinho. Que o Netero morre. No Hunter x Hunter. Não sei se é spoiler ou não. Mas... E daí tem o novo presidente da Associação Hunter. O novo presidente da Associação Hunter. Tem a seguinte filosofia. Eu jogo... Pra não deixar... Pra... Eu jogo pela diversão. Eu não jogo pela vitória. Eu não tô nem aí. Pelo processo. E eu não tô nem aí se você vai vencer. E eu não tô jogando pra mim vencer. Eu não tô jogando pra mim perder. Eu tô jogando porque eu quero jogar. Não quero perder. E não quero ganhar. Essa é brutal. É uma pessoa que... Destrói o jogo. Por quê? Porque ela não tá competindo com o outro. Ela não tá ambicionando o outro. Ela não tá... Enfim... Agredindo o outro. De um modo de outro. Ela não tá ampliando o seu ego. Ela tá jogando por causa do processo. Eu jogo por causa da... No meu caso. Por causa da socialização. Porque eu sou uma pessoa solitária. E eu acho legal estar com os outros. Então se me chamam pra jogar alguma coisa eu vou. Mas eu não jogo pra ganhar. Eu não gosto de ganhar. Eu odeio ganhar. Eu não gosto de que o outro perca. Eu não gosto de alguém de ter desnível. Eu gosto de irar que é neutro. E como esse cara do Hunter x Hunter. Eu jogo pelo processo. Eu não quero perder. Porque eu não quero ser humilhado. Por exemplo. Um jogo onde você morre. O seu personagem morre. Eu não quero que o meu personagem morra. Mas ao mesmo tempo eu não quero matar o outro personagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou fugir. Ou vou ficar na minha. Ou vou, enfim... Jogar do meu jeito. Me divertir do meu jeito. Mas eu tô matando o jogo. Eu tô quebrando a regra. E você se torna automaticamente um bug no jogo. Uma anomalia. Porque a regra do jogo é você competir. A regra do jogo é você buscar... Aniquilar o outro. Ser melhor que o outro. Enganar o outro. Não sei. Isso é jogo. O jogo sempre tem uma vitória. Senão não é jogo. A trilha dos meus jogos e o nascimento de um páreo é... Se você não jogar o jogo, você vira um páreo. Se você virar uma pessoa de rua, morador de rua, quer dizer que você não tá jogando o jogo. Que você foi excluído. Você virou um páreo porque você não conseguiu jogar o jogo. Tem essa também. Se você não consegue jogar o jogo, mesmo que você queira jogar o jogo, mas não tem as ferramentas pra jogar o jogo. Você vira alguém fraco. Alguém que é alvo fácil. Alguém que vai sofrer as consequências. Isso é triste. E a sociedade inteira é mexida nesse mecanismo de linguagem, de atrito. Tem um atrito constante nas relações humanas. Quando eu tava jogando esse jogo cooperativo com os meus amigos, eu fui pacifista e falei que só ia falar a verdade. E todo mundo ficou irritado comigo. Chega o ponto onde as pessoas não tinham nem vontade de me matar. Por quê? Porque não tinha como vingar a morte dos personagens delas. Tem esse esquema de você olho por olho, né? Se você me mata, eu fico na justificativa de te matar. Se eu não mato ninguém, e eu jogo com um pacifista, como se eu estivesse passeando no cenário, as pessoas perdem a vontade de matar você. Em certo sentido. Porque não faz sentido agredir o outro se o outro não está me agredindo. Não faz sentido competir com o outro se o outro não está jogando. Se você tá numa faculdade, não faz sentido você... Enfim, você é coagido a seguir as regras do jogo. Senão você é expulso de lá. Mas se você distorcer as regras do jogo e tiver a mesma autoridade... É estranha essa pegada da teoria dos jogos. É porque você cria um novo jogo, né? Um jogo onde ninguém ganha. Mas as pessoas sempre querem ganhar. Então elas vão tentar sempre fazer com que o jogo tenha um vitorioso. O vitorioso é o acúmulo. O acúmulo de sei lá o quê. Mas voltando pra isso. Tem uma votação nesse jogo específico que eu tava jogando. Onde você escolhe quem vai morrer. Aí eu cometi um erro. Eu cometi um erro. Porque eu escolhi. Eu votei. Eu queria não matar ninguém. Mas a escolha... É... Aí eu vou dar uma outra teoria. A escolha fazia eu matar alguém. Mas era uma parcela. Porque era uma... Digamos que tem 700 pessoas. E dentro dessas 700 pessoas, 500 votam pra morte de alguém. Qual a responsabilidade dessas 700 pessoas? Você... Membro dessas 500 pessoas que votaram. 500 pessoas que votaram. Membro dessas 500 pessoas que votaram. Qual a sua responsabilidade na morte do outro? É muito menor. É muito menor. Você se sente amparado pela coletividade e pelo senso comum. Então quando você mata o outro seguindo o senso comum. Você é a justiça. Tipo, quando você está no lado certo da moral. E você julga o outro como não adequado, como imoral. Você é a justiça. E você se sente bem. E você se sente amparado pela coletividade. Se você estiver num âmbito onde tiver um versus um. E você diretamente ser aquele que escolhe e que mata o outro. O peso é gigantesco. Mas não deixa de ser a mesma equivalência de responsabilidade de uma pessoa que vota na morte do outro. Para uma pessoa que mata o outro individualmente e diretamente com as próprias mãos. É igual. Só que é dispersa psicologicamente. Porque você está amparado pelo certo coletivo. Isso que acontece também quando você vota coletivamente para impugnar uma pessoa. Entendeu? Ou para... Enfim. É o senso de democracia. O senso de manada democrática. É muito surreal isso. É muito bizarro. Porque é jogo também. É uma teoria dos jogos também. Onde você se desresponsabiliza. Porque você está certo de acordo com o espírito geral. Com a... Com a... Enfim. Com a harmonia com as decisões coletivas. E ninguém... E nisso você consegue destruir coisas. Construir coisas. Criar morais. Criar verdades. Amparado pela relação alheia. Pela relação com a história. E com os semelhantes. Então tem uma espécie de sustentação muito sólida. Que não te deixa sozinho. Então se eu matar uma pessoa coletivamente. Eu não me sinto responsável. Eu me sinto menos responsável. Quanto mais distante for a minha ação para com o outro. Quanto mais eu estiver num berço. Onde eu esteja um pensamento mais homogêneo. Eu me sinto mais confortável a agir. É um outro paradigma. Desse jogo específico. Eu estava jogando com os meus amigos. Então eu cometi esse erro. Porque eu me senti confortável em votar. Em matar pessoas. Então eu não fui pacifista. Eu... Fui hipócrita. Eu fracassei. Porque eu acabei votando na morte dos... De quem eu queria que morresse. Seguindo a vontade coletiva. Ou seguindo o instinto. De violência. Ou seja. A violência e a competição estão enraigadas em mim. E eu sou um páreo. Por quê? Porque eu quebro regras. Porque eu quebro regras de discurso. Porque eu quebro regras de moral. Porque eu quebro regras de episteme. Porque quando eu jogo jogos... É... Tabuleiro mesmo. Jogos de interação. De entretenimento. Eu não jogo para ganhar. Eu jogo para me divertir. Eu jogo pelo processo. Eu não ligo para o resultado final. E pior. Eu jogo errado de propósito. Porque eu sei a anomalia da regra. Se eu ver que aquele jogo é um jogo que você pode não matar o outro. Mas você só ganha matando o outro. Eu escolho não matar. Quando você quebra a regra e pega na anomalia. Na falha. No jogo. No ponto fraco do jogo. O jogo ele fica... Ele desmonta. Ele perde a graça. É que nem eu falei. Se você for a única pessoa. Se você estiver jogando com alguém. E você for um alvo fácil. A vitória esvazia. Então se eu for um pacifista no jogo. Onde a regra é matar. O jogo perde a graça. A vitória esvazia. E eu não perco. Eu não ganho. E eu faço exatamente o que o Parkston. 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 O nome dele é Parkston. Igual o Parkston do Hunter x Hunter fez. Eu não deixo você vencer. Eu não venço. Eu não deixo você perder. E eu não perco. É uma estagnação. É lindo. E é incrível. Assim. É a teira dos jogos incrível. Assim. Porque tudo é jogo na realidade. Como eu falei. Nas relações sociais. Nas relações de relacionamento afetivo. Ou relações trabalhistas. Relações familiares. Relações políticas. Relações morais. Relações com as organizações diversas. As instituições diversas da sociedade. Contrato com o meio ambiente. Tudo é contrato. Tudo é jogo. Tudo tem regras. Causas e consequências. Tudo se funciona assim. Tipo. Mexer uma peça. Tem uma consequência específica. E demonstra o tabuleiro numa ordem nova. Apresenta o tabuleiro numa ordem nova. Num novo paradigma. Então. Todo movimento que você faz na realidade. É seguido por consequências específicas. Se as regras dos seus movimentos. Ou seja. Se o seu comportamento. É já regrado e delimitado. Por um norteamento. Específico que seja. De linguagem. Do que tudo que compõe você como indivíduo. É uma espécie de afunilamento do jogo como um todo. Tudo isso é um norte e orientativo. Uma orientação para as consequências vindouras. E ele meio que guia mesmo as consequências vindouras. Só que se você distorcer o seu comportamento. Você quebra a regra do jogo. E quando você quebra a regra do jogo. Nasce um párea. O párea é aquele que é excluído. O párea é aquele que pode ser proposital. Igual no meu caso. Em grande parte é proposital. Porque eu tive privilégios e oportunidades na vida. Então eu consegui me formar. Mas eu sempre fui pelas tangentes. Quebrando regra o máximo que dava. Eu não aceito regra. Eu não aceito hierarquia. Eu não aceito verdades. Eu não abaixo a cabeça. Eu não dobro o joelho. Para fazer uma metáfora do Game of Thrones. Eu não dobro o joelho para ninguém. Que quer que seja. Que tipo de autoridade que seja. Para mim todo mundo é homogêneo. Homogêneo no sentido de hierarquia neutra. Horizontal. Não tem verticalidade para mim. Nas relações humanas. Isso começou quando eu era criança. Adolescente já. Porque eu fui criado muito livre. Então não tinha autoridade. Não tinha hierarquia na minha casa. Geralmente eu era mimado. E na escola eu comecei a peitar todo mundo. A peitar amigo. A peitar autoridade de mais diversas. Eu era a única pessoa que... Quando você saia para um intervalo. Todo mundo ia para o pátio. Era proibido de ficar no segundo andar. Onde as salas deviam ser fechadas. E todo mundo era obrigado a ir para o pátio. No terceiro e segundo colegial. Eu ficava em cima. Eu era a única pessoa que deixavam. Ficar em cima. No segundo andar sozinho. Durante o intervalo. E eu ficava 30 minutos lendo ali. A toa sozinho. Porque eu não gostava de interagir com pessoas. Eu não gostava de me expor. Em círculos sociais. E eu ficava ali isolado. Por meia hora. Até abrir a classe de novo. Para poder entrar. E eu fiz isso por ano inteiro. E eu fui o único privilegiado. Privilegiado entre aspas. O antissocial desgraçado. Lazarento. Que quebrava a regra. E eu quebrei a regra e criei um novo jogo. Porque o jogo se adaptou à minha presença. Assim como ninguém conseguiu me tirar do lugar. Enquanto aquele círculo lá. Que eu estava falando. Daquela arena. Enquanto 700 pessoas. Ou 700 alunos. De várias idades. Estavam do outro lado. Ou eu e o Mitsuo. Ou estávamos do outro. Parados. Encarando todos os outros. De frente. E ninguém quebrou a gente. Até o fim daquela palestra. Mas foi. Eu fiquei nervoso. Nossa. Eu fiquei nervoso naquele dia. Você não tem ideia do cagaço que é. Não seguir o fluxo. Você. É uma opressão. Uma energia. Absurda. Tipo. 700 pessoas seguindo uma regra. E você. Quebrando a regra. Dói. Dói muito. Dói pra caralho aquele dia. Eu não sei como eu aguentei. Eu meio que viciei. É meio que uma regra minha. Agora é um mau hábito pessoal. Porque eu faço isso o tempo inteiro. Do mesmo modo como eu fui contra o centro acadêmico. Porque eu achava que eu estava no ponto da justiça e da razão. Então eu fui contra. Eu segui os meus princípios. Eu não cedi. Eu não fui feito manada. Eu não segui a regra coletiva. E tem isso em movimentos da Tio. Tem uma espécie de homogeneidade de regra coletiva. Ou seja. Como se fossem 700. E não pudesse ter ninguém do outro lado. Se você não for par do grupo. Você é agredido. E tem caça às bruxas em movimentos da Tio. Tem tudo isso. Mesmo eles não estão errados moralmente e eticamente falando. Mas o comportamento deles é esse. Esse é o ponto. Eu concordo com toda a moral e ética dos movimentos da Tio. Eu não concordo com aquele ponto específico que eu tive que defender. É que eu fui conduzido a pedir para sair. Porque eu não tinha como me manter no ambiente onde se eu não me comportasse como eles queriam que eu me comportasse. Eu ia ser privado de várias liberdades. Como voz. Voz é poder falar e questionar professores em reuniões. E outras coisas burocráticas e políticas que tinham eventos. Eu ia ser excluído dentro do grupo. Sabe quando você perde todo o poder, é desempoderado e vira um mascote. Eu ia virar um mascote lá dentro. E eu não queria ser um mascote. Porque eu achava que eu era importante o suficiente que tinha. Importante no sentido de que podia ajudar mesmo. Que eu tinha certas potências e que podia exercer certas coisas que os outros não conseguiam fazer. Tanto é que algumas coisas que eu fiz no momento em que eu ninguém fazia. Porque as pessoas ficavam muito dentro da caixa. Na rotina. Eu pensava mais para fora. Só que eu pensava mais para fora também. Pensava menos da ideologia. Embora levasse a novas oportunidades. Levava a novos conflitos por causa do meu comportamento. Até certo ponto, sim. Eu respeito e abaixo a bola, abaixo a cabeça. Para não machucar as pessoas. É para seguir uma harmonia na relação social. Mas, em grande parte, isso falando de mim. Eu não que eu queira, mas eu não vou me eximir de opinar. Me eximir de pensar. Então eu sempre tenho essa... Essa símpeto de ser eu mesmo. Em geral, é isso como vocês veem em todos os vídeos do canal. Que é tudo meio fora da caixa. Tudo meio tardado. Tudo meio tosco, num certo sentido. Porque eu falo de qualquer jeito. Mas, em geral, são pensamentos livres. E se tem alguém que peça igual, tudo bem. Não tem a competição nenhuma com a pessoa. Tem a pessoa igual. Se a pessoa é diferente, tudo bem. Se discorda, tudo bem. Não tem problema nenhum. Se tudo isso aqui é tipo farinha. É tipo lixo orgânico. Não serve para nada. Para mim, está tudo bem também. Não tem problema nenhum. Mas, a teoria dos jogos e o lançamento de um par. Que, no caso, é o meu também. De outras pessoas que são excluídas. É quando você não consegue jogar o jogo. Segundo as regras. Ou você é excluído a priori do jogo. Porque não tem as ferramentas. Para estar par a par na competição dentro do jogo. Ou porque você quebra as regras mesmo. E, através da quebra das regras, você é submetido a certas consequências. Certas pessoas, por exemplo. Vou falar do Eduardo Moreira. Ele é o economista que quebrou as regras da área econômica. Dos financeiros. Do sistema financeiro. Dos bancos e tal. Ele virou o vilha negra no sistema. Quando ele virou o vilha negra no sistema. Ele foi excluído. Ele não consegue entrar no sistema mais. Ele não dialoga mais com o poder do sistema financeiro. Com os bancos. Com as palestras. Ou o que eu saiba. Então, ali, ele tomou uma posição. Ele mudou a regra do jogo. E o jogo não deixou ele mudar a regra do jogo. O jogo jogou ele para fora do tabuleiro. E fez ele jogar outro jogo em outro tabuleiro. Porque aquele tabuleiro lá não permitia que ele fosse o que ele fosse. Ou seja, ele não tinha liberdade de ser ele mesmo. A minha concepção filosófica é todo mundo pode ser o que ela quiser. Todo mundo pode ser a si mesmo. De maneira livre. Alguma regulação vai ter. Alguma exclusão vai ter. Algum conflito e atrito vai ter. No caso de jogos de tabuleiro. Ou jogos de entretenimento com amigos. Pela minha ética mesmo. Pela minha não competição. Por eu ser um pouco Parkston. 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 Acho que é um nome dele aí. Parkston. 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 Por eu ser um pouco o Parkston. No sentido do Hunter x Hunter. Desse personagem específico. Eu vejo a anomalia da regra. E eu gosto de jogar na anomalia da regra. Quando eu jogo jogo de videogame. Tipo para terminar mesmo. Que é individual. Falando. Eu sinto sim um peso na consciência de matar a personagem. NPC e tal. Mas se eu quiser realmente terminar o jogo. Vou ter que seguir as regras do jogo. Do mesmo modo como se eu quero comunicar com vocês. Eu estou seguindo a regra do jogo. Tipo falar. Ser gravado pelo microfone. Falar com o webcam. Postar no YouTube. Me expor. Entendeu? É uma regra do jogo. É um jogo específico. É um jogo. Não sei qual o nome. Eu acho que o microfone está estourado. Certeza. Ah. Eu vou ver quando ele estourou. E daí eu vou. Bem. Esse vídeo vai ficar com o microfone pouco estourado. Ele tem um problema nesse microfone aqui. Que ele às vezes se corrompe. Mas enfim. Acabando o vídeo por aqui. Pessoas. E obrigado por me ouvirem. E paciência. Eu percebi aqui que o microfone está estourado pelo áudio. Falou pessoal. Tchau.